E aí galera do YouTube, beleza galera? O vídeo de hoje é mostrando o material escolar de 2016 Eu comprei um pouco adiantado por motivos que eu vou viajar Não vou ter condições de comprar no próximo mês, então comprei agora pra descontar nesse mês Então, vai ter novas novidades no canal Eu vou pra Goiânia procurar equipamentos para o meu canal, câmera, tripestos, né? Porque o meu já tá ruim, sei lá, tô grampando, sei lá e tal Vamos lá mostrar o nosso primeiro material Bom galera, o primeiro material eu comprei canetas da Fábrica Castelo Comprei uma verde, um azul claro e uma roxo O próximo que eu comprei foi o marca-texto, dois marca-textos que eu acho que eu uso muito Eu também comprei um grampeador porque eu utilizo muito aqui pra quando vai fazer vídeo, vai fazer alguma coisa Já comprei um próprio pra mim Os grampos dele, claro, né? Que não pode faltar Também eu comprei o compasso De colocar aqui no meio e rodar pra fazer uma bola Os grampos O compasso Borrachas Da Leo Leo Dos batistas da Leo Leo Também comprei uma régua Da marca O Aleu Régua de 30cm Amarela Eu comprei dois tipos de cola Eu comprei a cola bastão Comprei a cola bastão Que é a... Eu acho que é a tradicional pra vocês aí Que é pra nós a tradicional É a em líquido Eu comprei As duas, mas eu acho que eu vou utilizar mais a bastão Que é ela mais eficiente pra colar Essa aqui Também eu comprei um pincel compacto Azul Pra fazer trabalho e tal Corretivo, né? Claro que não pode faltar Corretivo Sempre quando eu tenho que comprar coisa assim A gente tem que comprar dois unidades Então eu comprei dois lápis Da marca Maped Dois lápis Resistente Bons Duas canetas Da marca Fábrica Castelo também Aqui Agora Então eu também comprei dois lapiseiras Duas lapiseiras Comprei claro, né? Comprei, né? O grafite Vem dois tubinhos Daqueles de 12 Aqui Eu vou utilizar muito Comprei dois testigos de apontadores Porque quebra rápido Eu comprei Da marca Maped Eu comprei mais as marcas Maped Que eu acho mais resistente pra mim, né? Foi esse E esse aqui é da marca Bom, não tem marca, né? Ui Agora vamos pra parte dos cadernos É claro Mamãe, eu tô Soltou Bom, da parte do caderno Minha agenda, né? Não é uma agenda Que se fala Mas é um caderno Pequeno Pra mim Anotar coisa da escola Trabalho e tal E também eu vou utilizar pro canal Pra eu escrever os roteiros Bom, galera Eu comprei dois cadernos De uma matéria Que eu vou utilizar em português E matemática Eu comprei Esse E esse Bom, galera Eu vou pro primeiro ano Esse ano Por isso que eu comprei Esses dois cadernos Eu acho que é muito As matérias são muito Enormes e tal Então Você que vai pra qual série Bota aqui nos comentários Que eu posso comentar com vocês E eu vou pro primeiro ano, né? Então Nosso primeiro caderno Que a gente comprou Foi esse É Um sapo Em cima de um carro Da polícia Em cima de um carro De uma polícia Dirigindo, eu acho Não sei como definir Então A frase O fim da semana Deus será multado Por exerção De uma velocidade Tem figurinha, né? Claro É esse caderno aqui Figurinhas E as matérias Ou as colhas São várias Pra mim Utilizar Também eu comprei Esse daqui, ó De um cachorro Com as asas E todo coberto E a frase aqui Gente é feliz Ó Gente que é feliz Antes do meio dia Certamente está dormindo É verdade Bom E a mesma Então galera Eu fiz uma doidura aqui também Eu comprei um caderno De 15 matérias Mas Não, mas Está bom Porque várias matérias E tal Eu acho que vou utilizar ainda Um caderno de 15 matérias É esse De um skate Eu amo Esse Caderno com detalhes Coloridos E tal Me chama atenção demais Aí eu já Concentrei nesse Já fui pegando Então Está abrindo aqui Tem essa capa linda Perfeita Essa capa, gente Nossa senhora Essa capa é perfeita Aqui tem um lugar De colocar atividades E tal Aí aqui tem As figurinhas Nossa Que top As figurinhas E tal E aqui já vem começando As folhas Aí Viva novas experiências Desse Para o que eu estou dormindo Invesse E não sei o que lá Falando sobre o caderno Eu acho E aqui vem as folhas No ano passado Meu caderno Foi da mesma folha Dessa Vocês lembram Foi da mesma folha E o caderno Primeiro que eu mostrei No ano passado Foi a mesma capa Então galera O vídeo foi Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreve no canal Ative as notificações Para receber todos os vídeos A meta desse vídeo Que é 20 likes Eu faço a parte 2 No primeiro dia de aula Eu rico mais pobre Também se vocês quiserem E muito obrigado Por assistir até aqui Foi pouco material Então eu vou comprar mochila E tal E se vocês gostaram Deixe o vídeo E fui Antes de eu ir De bônus Eu comprei 2 copos Para o nosso canal Ae galera Um investimento Para o nosso canal Para a gente fazer Smosh Smosh É Milkshake Shalem É Esses daqui Eu comprei 2 desses